Imagina a seguinte situação, seu celular começa a receber um monte de mensagens do nada. Amigo, parente, marido, esposa, todo mundo querendo saber o que aconteceu. Aí quando se abre as mensagens, descobre que os golpistas estão usando a sua foto pra anunciar pornografia na internet. Misericórdia, olha só o que tá acontecendo, hein? É desesperador. Eu juro que eu não sei como uma pessoa tem coragem de fazer isso com outra. O pessoal fez um fake com as minhas fotos, com o meu trabalho de fotografia, que é tão importante pra mim. Nossa, eu tô arrasada, destruída. Pra que fazer isso? Pra quê? São mulheres que tiveram as vidas invadidas. Porque apesar de tudo acontecer no digital, a exposição vai muito além das telas de computadores e celulares. Você ficou sabendo por terceiros, parente, como é que foi? Meu irmão, meu irmão, ele tirou print, o Paulo, e me mandou, mana, é teu perfil? Eu achei estranho. É seu, sabe assim, tipo, preocupado, né? Aí, assim que ele mandou, uns outros amigos começaram a me mandar print, Luana, hackearam o seu Instagram, hackearam, hackearam. E na verdade não hackearam, eles criaram um outro, que mudou só uma letra, né? E associaram a minha foto a isso, sabe? Aconteceu com a Luana, com a Franciele, e todos os dias acontece com muitas mulheres. Fiquei muito nervosa porque você não sabe o que fazer, né? Então, a primeira eu fiquei o dia inteiro em função de ir atrás de advogado, de ver o que eu tenho que fazer, como que eu posso fazer, como bloquear a página. Só que a primeira coisa que eu fiz foi avisar o mais rápido possível o pessoal falando que não sou eu. Não sou eu, é mentira. Vítimas de criminosos que fazem perfis fakes criados para a venda de pornografia. As contas têm nome e fotos das vítimas, com anúncios na tentativa de vender conteúdo por assinatura. Vem uma pessoa com má intenção e faz um negócio desse. Eu não entendo, gente. Eu não consigo entender. Pra que fazer isso? Por quê? Juro pra vocês que eu não entendo. Até as pessoas entenderem que não era meu perfil, que não era eu que estava fazendo aquele tipo de conteúdo, e associarem isso à parte da fotografia, foi muito difícil pra mim. Na hora, meu mundo abriu, assim, parecia que tinha um buraco no chão, assim, e eu não estava conseguindo nem raciocinar direito. Eu fiquei muito nervosa. No meu Instagram tem bastante pessoas que eu não conheço, não me conhecem, só vê a parte do meu trabalho. Então, eles começam a achar, nossa, ela faz mesmo, que legal, e nem vão saber se é verdade ou não. Então, eu me senti muito constrangida, assim, né? Bastante constrangida. Enquanto mulheres passam por constrangimento e estresse, os criminosos ganham dinheiro. A foto e o nome da Franciele foram usados em pelo menos três perfis. De acordo com o número de assinantes, os criadores da página já arrecadaram mais de 50 mil reais. Ele vai direto pra acessar pra uma pessoa que acessa já o link, ele já vai entrar pedindo cartão de crédito. Só que na capa já tem a foto, tem um vídeo que diz que sou eu, né? Que passa uns movimentos até vulgares, assim, de capa, e tem uma foto minha. O Instagram eu consegui tirar do ar no mesmo dia. Graças a Deus eu consegui. E o outro site, eu tive o suporte deles, acho que 16 horas depois. Assim, demorou bastante. Então, muitas pessoas podiam tirar print, podiam visualizar. E assim, foi exposto o meu trabalho. Foi exposto a minha imagem naquele site, associado a uma coisa muito ruim. Franciele procurou um advogado para receber orientação. Já a Luana foi na delegacia. A jovem, de 31 anos, se viu exposta e ainda foi prejudicada no trabalho. Luana se apaixonou pela fotografia há nove anos. Ela morava numa comunidade carente e teve acesso a uma câmera pela primeira vez, graças a uma ONG. Numa atividade, ela mexeu na câmera por curiosidade e decidiu que queria ser fotógrafa. Com muito esforço, Luana conseguiu comprar essa câmera e hoje faz alguns trabalhos. Conseguiu comprar o equipamento usado fazendo bicos. Hoje, ela é diarista, também auxiliar de cozinha e faz curso técnico em administração. O desespero de Luana representa o sofrimento de tantas outras mulheres. Nossa, minha mãe ficou abaladíssima. Ela largou tudo o que ela estava fazendo no trabalho para poder me socorrer. Porque eu tive uma crise de pânico. Na verdade, quem foi a minha? A minha base foi ela na hora, sabe? Porque ela que me manteve firme para ir na delegacia, para abrir o boletim de ocorrência. E assim, não mexeu só comigo, sabe? E agora? Qual vai ser o próximo passo? Vão ser punidos? A gente fica sem saber. A balada, Luana tenta superar o medo de postar fotos. O começo da profissão ficou ainda mais difícil. Eu posto foto de criança, eu posto foto do meu trabalho, de família. Eu faço gestante, eu faço casamento. Então, assim, ter meu nome associado a isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu estou com medo, medo de continuar trabalhando. Como se proteger? Porque daí você tem que se fechar, você não pode postar nada. Porque as pessoas vão pegar. E mesmo você não postando, tanto que a foto de perfil que eles colocaram era de rosto, só do meu rosto sorrindo. Não tinha nada, assim, vulgar ou sensual. Não tinha nada disso. Então, as mais vulgaram, eles pegaram da internet, eu acho, não sei, colocando como eu. Internet que aproxima e também internet sem lei, sem regras, né? Dono, território vazio ali, onde as pessoas se aproveitam e fazem sacanagem com coisas que são da nossa família, da nossa intimidade, né? Então, você vai se além de pagar mais peça. Você vai.